A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, eu estou feliz de fazer um trabalho Não é um trabalho Eu estou com medo Já está acabado Sim, se você está fazendo o que está fazendo Você pode ter um caminho para o lado Se você não tem problema E o que você tem, você está fazendo um trabalho De um trabalho de renaçamento Que é um trabalho de renaçamento É um grande tema Mas a gente vai fazer um trabalho Mas a gente vai ver Que é um trabalho E o que é um trabalho Mas eu não sei Mas o que eu estou com o trabalho Mas o que é um trabalho O que é isso? Ei, não é isso, não é? Não, não é que eu tenha um crime de mal. Não, é isso mesmo. Eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Se você morar, você vai ficar feliz. O que você mora na América, você não tem que ser um crime de gente? Eu não tenho que ser um crime de gente que não se chamar de gente. Eu não tenho que usar dinheiro para não morrer. O que é isso? Você não vai precisar de Liza? Não é que você não vai precisar de uma pessoa que não se torna. Eu não posso ter cuidado com a pessoa que se torna. Eu não posso ter cuidado com o seu corpo. Eu não posso ter cuidado com a sua cabeça. Eu não posso ter cuidado com a sua cabeça. Hum... Se você tiver um golpe de explosão, você não precisa de um golpe de explosão. Não precisa de um golpe de explosão. Então, você pode usar os Estados Unidos? Não precisa de um golpe de explosão. Vamos, vamos. Você precisa de um golpe de inimigo. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Desculpe, tudo 시pe o suficiente. Oi! Eu dei inimigos poderiam relacionar à questo mundo. Que jazz... Hã... Bem-vindo. É isso mesmo, mas... Então é bom. Não, primeiro a cidade é perto de uma nuvem. Não, não era não. Eu não tinha o mar, então eu não esqueci de me esquecer de ver o primeiro tempo. É isso aí. Você gosta? Sim. Você também gosta disso? Claro. Você gosta do mar? Você gosta do mar? Você gosta do mar? É isso aí, eu acho. Você gosta do mar? Você não pode fazer uma coisa mais bonita? Eu também. Você está com certeza. Obrigado. Um pouco... Eu te amo! Sou Ichi é優しい. É só você. E também Shai. Eu acho que... Se você não tem que ficar com água com água, vamos lá. Muito obrigado. Você também. Ele está no ar. Eu quero fazer isso. Um bom vento. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Não é só isso, não é? Não é o que você não tem que fazer, não é? Não é isso, mas não é o que você quer. O que você quer? Você vai fazer isso? É um problema. Você tem que ver o o ovo, você tem que ver o ovo. Ok, isso é sempre. O lugar é? Onde está o Iso-Nakami-Busse no final? O que é que é isso? Por exemplo, em que os lados são 25, B-6, para o lado do lado do norte. Uou... ação! Isso é o lugar que eu tenho que ver... Você vai ter que ver? Bem... Eu não tenho que ver com isso. Você não pode ver com isso, mas não é? Você pode ver? Você vai ter que ver? Obrigado. 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 Obrigado.